Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. Dia 26, eu estarei nas ruas junto com vocês, pelas pautas que a gente precisa aprovar. Tô gastando meu tempo falando com as pessoas que vão pras ruas pra gente poder fomentar, tentar falar com o caminhoneiro, ver se eles podem também ajudar e etc. Então, eu tô tentando o máximo que eu posso fomentar a ida de novas pessoas pra rua, tá? Queria falar um pouco sobre a pauta, sobre a história, sobre o que eu tenho falado com os jornalistas, a respeito de como surgiu essa manifestação, por que algumas pessoas não aderiram, e de repente a gente até tentar fazer crescer isso e de que forma que eu acho, aí é minha opinião, que a gente deva se portar nas ruas nesse domingo, tá? E vou dizer uma coisa, esse tipo de assunto que sai assim, né, do MBL, falar não sei o que e tal. Tudo isso daí ajuda a fomentar o assunto 26 de maio nas ruas, e eu acho bem legal que a gente esteja conseguindo criar um eco muito grande a respeito desse assunto. Não concordo com a Janaína, não concordo com o MBL. É lamentável que ele não esteja ajudando na manifestação? É triste, né? Eu gostaria que eles estivessem ajudando assim como eu gostaria que a Janaína estivesse ajudando. Se vocês quiserem ir lá, bater na Janaína, bater no MBL, eu não vou brigar com vocês, tá? Quer ir lá, chingar a Janaína? Bom, fica à vontade, cada um é dono do seu país, cada um é dono do seu nariz, e espero de verdade que, olha só, quem fizer vômito vai ser bloqueado, tá, Vomar? Já te bloqueei, porque vômito não entra aqui na minha página, não. Pessoal, essa coisa assim, ah, me arrependi de ter botado na Janaína. Fiquem à vontade, pra vocês pensarem o que vocês quiserem. Em relação ao centrão, muita gente ouviu um áudio que espalhou em vários lugares, que eu tava falando dos partidos do centrão, e algumas pessoas entenderam que tinha que sair batendo indiscriminadamente em todas as pessoas que fazem parte do centrão. Quando a gente generaliza e fala, o centrão quer destruir o Brasil, etc. Então, a gente vai precisar de parte do centrão. Quando vocês forem compartilhar, coloca dia 26 eu vou, dia 26 eu vou estar nas ruas, etc. Chama seus amigos, manda pelo WhatsApp os convites, vamos estar lá na Paulista ou em todos os lugares do Brasil onde vocês estiverem. Quem não se inscreveu ainda no meu YouTube, se inscreve lá, Carla Zambelli. Tô chegando quase a 40 mil inscritos. Olha, gente, dificuldade. Coitado de Mbelli, perdeu 200 mil de ontem pra hoje. Eu fico pensando, nossa senhora, eu tenho nem 40 eu tenho ainda. Tô dizendo coitado, enfim, né, vocês entenderam. Mas é duro, viu, gente? Não é fácil, não. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal pelo PCN de São Paulo. Não sei se vocês sabem, eu sou monarquista, já me declarei desde 2017, mas antes eu já era. E hoje eu vi num evento bem desanimado, sabe? Quase não tem ninguém. Dá uma olhada. Abre, Pedro! Abre! Tive a felicidade de ser eleita. Praticamente não fiz campanha pra mim. Eu me lembro quando o Luiz Felipe foi convidado pra ser vice-presidente, eu falei, graças a Deus, ganhei mais alguns votos. A gente vai preparar o país pra vir na monarquia. Então, o meu mandato, ele é um mandato que eu não precisei falar de monarquia, mas tudo que eu tô construindo é pra gente chegar na monarquia. Porque eu acredito que a monarquia é o melhor sistema. Porque a monarquia vai fazer com que, se a gente conseguir resolver um pouquinho tudo isso, essa base da família, a base de todo mundo, a educação e tudo mais, a gente vai conseguir ter a chance de ir pra monarquia e a monarquia vai manter e melhorar essa base. Porque a monarquia, ela realmente tá preocupada com a próxima geração e na próxima eleição. Então, é o monarquia que vai continuar cuidando de algo que hoje tá perdido no Brasil, mas que a gente vai, pouquinho a pouquinho, com vocês, reconstruindo. Eu conversei recentemente com uma pessoa que tá fazendo o partido monarquista, né? Que é importante todo mundo ajudar, imprimir uma folha, levar, pegar as assinaturas dos vizinhos. Eu disse pra ele, não posso fazer parte do partido agora, mas eu posso ajudar a fomentar as assinaturas. Não é fácil, né? Se o projeto de assinatura eletrônica passasse, de uma forma correta, bem feita, sem fraude, a gente conseguiria ter algo um pouquinho mais rápido. Eu acho que a gente tem que se infiltrar em todos os partidos. É meio que uma estratégia de guerra. Agora a gente tá no PSL, porque o Bolsonaro tá no PSL e isso, né, pela questão do Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair do PSL, qual é o sentido de ficar lá? O Bolsonaro teria uma força gigantesca pra fazer assim, tem um partido no dia seguinte. É só ele pedir numa live dele. Então, tem algumas coisas que se a gente monta, precisa ter bastante gente. O Paulo Martins, eu, Luiz Felipe, Dom Luiz Felipe, eu acho que não somos ainda suficientes pra montar uma bancada. Porque bancada, quando você fala bancada, acho que tem que ser mais de 20 pessoas pra poder ser uma bancada respeitada. E eu não quero ver algo ligado à monarquia, que as pessoas orem com caras e bocas, sabe? Então, se a gente for fazer, tem que fazer o evento. Se a gente for fazer, tem que ser a bancada. Pra as pessoas verem que nós temos força. Porque o que eles falam é... Entendeu? E eu acho que cada vez mais a gente tem que ir pensando por esse caminho. E você vê que se o Bolsonaro colocou pessoas dentro dos objetivos que são monarquistas, ele não tem preconceito. Certo? Então, a gente tem aí uma entrada. De repente, nesses próximos quatro anos, trabalhar nesse sentido. A gente dá um prêmio pro Bolsonaro, um prêmio monarquista. A gente precisa aproximar as pessoas que já não têm esse preconceito. E, de repente, ir trazendo. Bem, a senhora deve lembrar, no ano passado, nos nossos eventos, não tinham 100 pessoas. Hoje, nós temos mais de 200 pessoas presentes. Acho que aumentamos a nossa... Aplausos. 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 Aplausos.